E aí, Louquinhos por Games! Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Wagner. E eu sou o Toninho. E hoje nós vamos jogar mais uma partida de... Save the Go! Toninho, em qual nível nós paramos? Eu não sei. No nível 34. Qual será a história que vai começar agora? Ih, ela está na cidade, Toninho. Ela entrou num lugar. A entrada está cheia de pedras. O que fazer para conseguir passar? Colocar uma porta ou estourar uma bomba? Colocar a porta ela vai abrir e vai continuar. Então é a bomba. É a bomba? Então vamos descobrir. Mas se a bomba explodir nela? Ixi, a bomba não funcionou, Toninho. Caiu um monte de pedra nela. Era a porta, né, Toninho? Agora nós vamos fazer a escolha certa, pessoal. Vamos colocar uma porta, né, Toninho? É. Então vamos lá. Porta. A porta abriu, gente. E agora... Nossa, isso é uma entrada de hospital, Toninho. Eu nem vi o que ela falou. Mas para espantar a aranha, o que? Fogo ou inseticida? Não sou de ser daqui. Inseticida de aranha. É mesmo? É. Então vamos. Sai daqui, sua aranha. Eita, aranha cresceu, Toninho. O que vai pegar ela? Uma aranha. Eu odeio aranhas. Papai. Oi. Você sabia que fogo espanta a aranha também? Não. Mas papai, eu acho que esse inseticida estava com data vencida. Estava vencido. A aranha ficou maior. Eita. Botou fogo na aranha, Toninho. Ih. Você viu? Ela encolheu, ficou pequenininha. É? É um zumbi. Como ela faz para escapar do zumbi? Caixa ou guarda-roupa? Wingo Feds. Eu acho que não vai funcionar, não. Mas eu vou no palpite do Toninho. Eu acho que ela devia se esconder no guarda-roupa. Olha lá. Ela vai tentar a mesma estratégia que ela tentou com o sequestrador. Ah, o zumbi descobriu ela. Se deu mal. Vamos ver o que ela vai fazer se ela se esconder no guarda-roupa. Entra no guarda-roupa, menina. Ah lá. Agora o zumbi vai ficar procurando e não vai achar, viu? Ah, tchêng tchêng. Lá, 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 lá. Como eu abro essa porta? Varinha mágica ou chave de fenda? Varinha mágica. Também acho que é varinha mágica. Varinha mágica tem poderes, né? Se ela quer abrir a porta, vai dar certo. Só se ela souber a palavra mágica. Abra cadabra, sim, salabim? Abriu! Essa porta precisa de uma senha. Vai, mas se precisa de senha... O que é que vai fazer a porta abrir? Um negocinho de água ou um alicate? Um alicate, porque ela pode arrancar a porta. Pode arrancar a porta com alicate? Eu acho que ela pode cortar o fio do negócio da senha. Ah lá, ó. Eita, explodiu na cara dela. Viu, Toninho? Colocar um alicate em equipamentos eletrônicos é um perigo. Mas jogar água também. O que será que ela vai fazer com esse negocinho de água, gente? Olha, ela revelou a senha. Qual é a senha? E agora até eu fiquei na dúvida. Y, B, U, C. É essa, Toninho? O C. A rosinha? É? Então vamos escolher essa. Abriu, abriu. Boa, garoto. O zumbi tá me seguindo. Nossa, esse é feio. O que eu faço? Zumbis estúpidos. Alho ou uma barreira? Ó, eu acho que quem tem medo de alho é vampiro. Mas essa barreira, eu acho que ela não vai parar um zumbi. Às vezes o zumbi também não gosta de alho, né? É. Vamos dar o alho pra ele? Experimente isso. Ih, ela rotou. Ela comeu o alho, ela rotou e deixou ele tonto. Credo, que porca. Toninho. O zumbi é muito esperto. Agora ele tampou o nariz. O que ela joga nele agora? Uma bebida ou um jornal? Cerveza. Cerveja? Você não sabe se isso é cerveja. Mas vamos ver. Eita, não deu certo. Tá vendo? Não escolha bebidas. Agora eu vou jogar o jornal em você, seu zumbi bobo. Ei, deixou ele cego. Sai correndo, menina. Sai correndo. Nossa, o zumbi não desiste. Ele caiu. É a minha chance. Eu não consegui ler o resto. Agora você dá pra ele um óculos ou uma casca de banana? Um óculos, porque ele não vai enxergar nada. Ah, mas o óculos é um óculos de sol. Ele vai conseguir enxergar. Eu acho que a casca de banana, ele escorrega e cai. Você lembra do ladrão que jogou a casca de banana e ele caiu? Ele não caiu, não. Caiu, não? Não. Ih, então é eu que tô esquecido. Mas eu vou escolher a banana. Vamos tentar. Pega... Nossa, ela errou a mira, gente. Ela jogou a casca de banana por cima da cabeça dele. Agora é o óculos, né, Toninho? É? É. Ah, então tá bom. Eita, ó lá. Meu Deus. Ela erra uma casca de banana pra acertar no chão e acerta o óculos certinho na cara dele. Incrível. Vamos lá, vamos lá. Ai, agora eu estou feliz. Eu vou fugir do zumbi. Eita, uma planta guardiã. Como faço pra passar por ela? Máscara ou escudo? Plante versus zumbi. Você viu? Um dia ela escolheu essa planta aqui. A planta deu um tiro nela nos zumbis. E hoje? Você coloca uma máscara na planta ou se defende com o escudo? Se defende com o escudo. Porque ele... Você sabe. É, eu acho melhor o escudo também. Vamos lá. Ixi. Nossa, Toninho. Você acertou, hein? E ele virou feijão de novo. Um robô guardião. O que ela usa pro robô? Uma bateria ou um controle remoto? Um controle remoto. Às vezes é o controle do pause, né? Ela pode pausar ele. Vamos lá, então. Eita, ele tomou. Falha no cálculo. Ixi. Que robô malvado, gente. Então dá uma descarga elétrica nele. Ah, ele estava precisando de uma bateria. Obrigado, humano. Ai, outro zumbi. Por que manteria um zumbi vivo? E agora, uma bomba ou um machado? Eu acho a bomba muito perigosa. O machado dá pra ela quebrar a porta e sair correndo. O que você acha? Eu acho que sim. É, machado? É. Bora de machado, então, Toninho. Não, não quebra aí, não, minha filha. O zumbi vai te pegar agora. Era a bomba, Toninho. Era a bomba, Toninho. Ela vai pôr a bomba aí e sai correndo, minha filha. Ó, ó. Meu Deus. Era mais fácil ela ter saído e deixado o zumbi lá, né, não? O prédio pegou fogo e ela fugiu de helicóptero, Toninho. Uou. Completamos a história 9, Toninho. Qual será a próxima história? Qual será a próxima enrascada que essa menina vai se meter? Eu não sei. Não sabe? Não. Eu acho que eu vi um prédio em chamas. Eu acho que ela vai acabar entrando naquele prédio pegando fogo. O que você acha? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Vamos descobrir, então? Ah, Toninho. Ela tá na rua. Ela não entrou no prédio, não vai... Ah. Como passar pela câmera? Agora eu acho que é o extintor. O que você acha? Caixa. A caixa, a câmera vai ver a caixa do mesmo jeito. O extintor, se ela jogar aquela poeira branca na lente da câmera, ela vai conseguir passar e a câmera não vai ver ela. É, mas aí ficou assim, pode vir. Será? Caixa? Caixa. Então vamos de caixa, gente. Nossa, sempre essa mesma caixa. Ah lá, viu a caixa? Ah, caiu no buraco. Agora vamos de extintor. O que ela fez? Fez nada. Eles não podem me ver. Você viu? Ela passou no poeirão. Como eu passo por isso? Varinha mágica. Ah, não. Varinha mágica? Ela pode usar o skate e passar deitado. Tá vendo que o laser só vai até aqui no meio? Embaixo não tem laser? É, mas ela pode fazer um pedido para o laser sumir. É, mas a varinha mágica funcionou daquela vez. Eu acho que ela não funciona duas vezes, não. Eu vou de skate. Eu vou de skate. Acertei, mano. Está muito escuro. Uma tocha ou um óculos de visão noturna? Também acho, porque parece que aqui tem um sensor de incêndio. Se ela ligar a tocha de fogo, vai vazar água nela aqui, ó. Então, eu vou com óculos de visão noturna e ela vai conseguir passar. Ah, acertamos, mano. Nossa, ela vai entrar no foguete. Faz isso não, minha filha. Para onde você vai? Ixi, Toninho. Nossa, a menina está no espaço. Olha o planeta lá, Toninho. Minha filha, você vai tomar choque. É a luva de borracha, né, Toninho? Luva de borracha isolante de choque. Isso, conserta aí. Muito bem. Consertou o fio. Sem nada. Só emendou. Não passou a fita, não fez nada. Um vazamento. A nave está despressurizada. Nossa, está caindo a nave, Toninho. O que ela coloca? Um capacete ou uma coberta? Coberta. A coberta. Eu também acho que aí ele vai travar naquele buraco ali e não vai vazar mais. Eu posso consertar isso. Ah, Toninho esperto. Nossa, a gravidade artificial falhou. Está tudo flutuando. O que ela usa agora, Toninho? Um peso ou um ímã? Papai, olha tudo lá. É, tem um peixe enlatado, batatinha, lanterna. Eu acho que é o ímã, sabe por quê? Se ela escolher o ímã, ela pode sair puxando até a outra porta. Se ela escolher o peso, o peso vai trazer ela para baixo. Mas aí, toda vez que ela soltar o peso, ela vai flutuar de novo. E não vai conseguir pegar. É, eu acho que é o ímã. Então vamos de ímã. Ah, meu Deus. Fez nada do que eu estava pensando. Toninho, a nave aterrissou. Em que planeta é esse? Um planeta estranho. Olha a terra lá. O vento está forte demais. Eu não escutei o que ela falou. É o planeta Marte. E aí, Toninho, barraca ou cimento? Barraca. Barraca? Mas e se o vento levar a barraca? Barraca. Então vamos de barraca. Ela ficou feliz. Mas o vento levou... Eu falei que o vento ia levar a barraca. O que eu posso fazer? O vento está forte demais. Põe concreto no seu pé que você não vai fugir. Nossa, derramou no cabelo. Ela virou uma estátua. Meu Deus. E como que ela vai sair? Ah, Toninho, agora para quebrar o cimento. Mas quem vai quebrar? Se ela virou estátua. Uma aranha? Eu acho que a aranha vai enrolar ela na teia. E ela vai virar um casulo. Será? Não. Eu acho que a aranha vai enrolar ela na teia. Aí a teia vai ficar muito abertada. E o cimento vai quebrar. Então vamos de aranha. Olha a aranha. Posou na cabeça dela. Aranha! Olha! Ela com medo ficou forte e estourou. Que frio! Ah, não. Essa aqui está muito óbvia. Para matar o frio é uma roupa de frio. É. Ou uma esteira. Se ela correr ela vai esquentar o corpo dela e vai ficar com calor. Não, não, não. A jaqueta? É. Então está bom. Olha lá! Voltou a poeira. Ah, não acredito. Voltou aquele tornado de poeira com neve, com tudo quanto há. Agora, gente, vamos pôr ela para correr na esteira. Aí o calor, o frio vai embora. Fazer exercícios vai me aquecer. Uhul! Bem mais quente. E ela conseguiu passar. Olha, Toninho. Vários planetas. Ixi! Vai me sugar para dentro? É uma minhoca monstro. O que ela escolhe agora? O sapato ou um negócio de fincar neve? Um negócio de fincar neve. Eu também acho, porque um sapato. Para que o sapato vai servir para esse minhocão aí? Vamos lá. Este puxou o cabelo dela. Ela estava de peruca. Vai me sugar para dentro. Joga o sapato na cara dele então, menina. Joga o sapato. Qual o cheiro disso? Chulesenta! Ela não lava o pé não, Toninho. Ela anda para todo lado e nem lava o pé. Oi, alien! O que o alien vai querer, Toninho? Uma flor ou um espelho? Flor. Flor? Por que flor? Porque ele pode ser alérgico e alérgico. Será? Então vamos ver se ele tem alergia de flor, gente. Toma um buquê de flores para você. Ele comeu! Nossa! Que gosto terrível! Arrotou! Ixi! E ela continuou com medo. Agora o espelho deve funcionar, né? Toma um espelho. Ah, eu sou muito feio! Ah não, o ET gostou de se ver no espelho. Deu certo. Outro alien! Nossa, esse aí parece o do Bob Esponja. E eu não vi o que a menina falou. Agora ela joga uma bomba no alien ou usa o escudo? Bomba. Uma bomba? Mas e se os amigos dele vier e quiser lutar contra ela? Bomba. Então vamos de bomba, gente. Mirar! Apontar! Eita! Ele diminuiu ela. Agora, Toninho, é o escudo que se ele jogar o laser nela, volta nele e ele ficou pequenininho. É o Plankton! Tchau, senhor Plankton! Vou embora na sua nave! Acho que é hora de darmos o fora daqui. Uhul! História 10 concluída, pessoal! Mais um sucesso! Conseguimos escapar. A menina passou por vários apertos, mas a gente conseguiu salvar ela, né, Toninho? É isso aí, Louquinhos por Games! Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o... Like! E se inscreve no... Canal! E ativa o sininho, pessoal! Um beijão pra todos vocês! Vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games! Até os próximos vídeos e... Fui! E ativa o sininho! E aí